E mês que vem são as férias da criançada e é sempre interessante, né, fazer brincadeiras que, claro, além de divertir e ocupar o tempo, podem também incentivar a aprendizagem. E hoje você vai aprender no quadro Artesanato Escolar o passo a passo de um brinquedo bem simples, mas muito criativo e com poucos materiais. A psicopedagoga e neuropedagoga Miris Oliveira, ela vai nos ensinar a fazer esse monstrinho aí, ó, divertido com as vogais. E a gente vai aprendendo, brincando, é isso mesmo, Miris? Isso mesmo, boa tarde, Rogelinho. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Olha, as crianças amam esse programa. Muitos professores também nos acompanham, seja ao vivo ou também depois lá no canal do YouTube da TV Aparecida, porque essa é uma excelente sugestão e ideia para praticar em sala de aula, né? Realmente, dá para usar tanto em atendimento individual, em casa, com a mamãe, com o seu filhinho, ou senão em sala de aula. É um recurso fácil, né? Todo mundo tem em casa uma caixa de sapato, detalhes de papéis coloridos e cola, que é basicamente o que nós vamos usar aqui hoje. Então, vamos aproveitar a caixa de sapato? Gostei! Vamos, vamos aproveitar as caixas de sapato hoje. Depois a gente explica a brincadeira? Pode ser, depois? Pode ser, depois? No final? Então tá bom. Então, eu vou mostrar o material que eu vou utilizar hoje, né? Caixa de sapato pode ser grande, pode ser pequena. Vocês vão ter acesso a todos os moldes que eu fiz antecipadamente para liberar para toda a sua audiência. Muito obrigado. Que são monstrinhos, os cards, e eu fiz várias variações. Tá. Para a gente não trabalhar só com vogais. Pois as crianças... Tem as imagens, isso, os desenhos. Isso, nós temos as imagens, também trabalhamos com sílabas e trabalhamos com números. Números, ótimo. Tudo com o mesmo monstrinho. Que legal, muito legal. E eu queria mostrar que não somente de EVA, que nós podemos encapar a caixinha, mas também com papel contact, cartolina, o que tiver. O que tiver em casa, né? Ou numa papelaria que é tão fácil encontrar. Muito, muito simples. Eu já deixei algumas peças cortadas para já ir mostrando, tá? Se você não tiver cola em casa, cola quente, pode usar a cola bastão, a cola que você tiver em casa, tá bom? Perfeito. Muito bom. Vamos começar forrando, então, essa caixa. Isso. Primeiro encapando a caixa. Você vai fazer com EVA. Isso. Vou começar com EVA e cola quente. Tá? Mas se não tiver, pode ser cartolina. Até aquele papel pardo, sabe, Rogerinho? Uhum. Que imita o... Que é o tipo papel de pão. Sim. Então, também pode... Isso, craft. Também pode ser utilizado. Tá. E o bom é deixar a criança participar do processo. Deixa ela recortar as bolinhas. Envolve, né? Porque a brincadeira já começa no fazer. Isso. Deixa ela recortar. Ai, mãe, eu quero tal cor. Deixa ela participar. Porque assim... Escolher, se sentir, né? Envolvida mesmo. Isso. Porque ela vai fazer parte do processo e aumenta a retenção, a aprendizagem, a atenção da criança. E também o valor que ela vai dar para a brincadeira. E fora o vínculo familiar, que isso é importante. Esses momentos são muito especiais, né? Verdade. Marca para a criança. Às vezes, para a gente, passa desapercebido. Sim. Mas para a criança é único. É muito significativo quando a mãe ou o pai para para fazer um recurso com ela. Isso é incrível. Olha, nós estamos chegando aí... Eu até tinha esquecido, né? Nós vamos estar aqui ao vivo, normal, no feriado. Mas feriado é uma boa oportunidade para fazer junto com a criançada. É tão fácil de fazer e é um tempinho que você está lá do lado do seu filho e ensina. Isso que é legal, né? Aprende brincando. Isso é muito importante. O legal seria encapar a caixa dos dois lados, todas as faces, tá? Mantenha a aba da caixa, porque nós vamos colocar as fichinhas aqui. Depois que você encapou tudo com a criança, abuse das cores. Eu trouxe alguns retalhos, faça bolinhas, faça risquinhos, deixa a criança cortar. Claro que é uma tesoura, né? Do tamanho apropriado para a criança. Isso, hoje tem tesouras de plástico, né? Sem ponta. Sem ponta. As crianças conseguem cortar. Tem a de picote também, que já deixa uma decoração. Ah, Miris, eu só tenho uma caixa pequena. Por isso que eu trouxe uma grande e uma pequena. Porque você pode usar o que você tiver. Eu fiz muito com bolinha, tá? Porque criança ama fazer bolinha. Isso ajuda na coordenação motora. Então a gente sempre... Também tem esse desenvolvimento, né? Isso. Qualquer atividade que você vai fazer, dá para explorar várias habilidades. Rogerinho, depois que encapou toda a caixa. É claro que eu disponibilizei alguns moldes de monstrinhos. Certo. Vai precisar ter a boquinha aberta, tá? Depois nós vamos fazer o recorte, o recorte da boquinha para colocar as fichinhas. Depois no final eu mostro como vai ser o jogo. Isso. Então, papel mais grosso que você tiver, para ficar bem resistente. Ah, Miris, eu não tenho papel 180 gramas. Cola numa cartolina, pega um papelão, pega outra caixa, vai no mercado, do bairro. É, porque a sulfite é muito fina, né? Sim, senão não dá a resistência que o bichinho precisa ter. E tudo que envolve criança tem que ser um pouco mais resistente. É verdade. A gente não tem que deixar ter dó deles brincarem, né? Sim. É para brincar mesmo, né? É para a criança se envolver. E como gostam de bichinhos, monstrinhos, né? Amam, amam. Eu vejo lá em casa, o Miguelzinho ama também. Chama muita atenção. Com cores vivas, principalmente. E eles acabam imitando o som depois. E é uma habilidade que a gente desenvolve, que se chama consciência fonológica. Ah, é? Isso. Como é que é isso? É uma habilidade incrível, pois as crianças são alfabetizadas através da consciência fonológica. Então, aqui eu não trouxe palavras, porque eu quero explorar o som. Então, a criança, no período da alfabetização, ela não deve ficar pegando só em lápis e folhinhas de atividade. Não. A criança tem que entender o som. O porquê que o B e o A têm o sonzinho de Bá. A diferença, né? Isso. Também de uma vogal para outra. Porque se juntar a letra B com A não forma Bá. Porque tem diferença de som. A criança vai entender que é B, A. Então, tem a contextualização da sonoridade. Então, isso é importante. Então, as crianças agora estão sendo alfabetizadas basicamente com essas habilidades da consciência fonológica. Porque a partir do momento que a criança tem essa consciência fonoaudiológica, é assim... É fonológica. Isso. Ela tem uma maior independência na construção das palavras, né? E também da conversação, né? Isso. O reconhecimento das letras se dá pelo som e depois ela consegue já fazer produções orais. Então, através desse monstrinho, por exemplo, a gente já pode formar histórias. Ah, eu tirei um aviãozinho. O que a gente pode fazer com um avião e um monstro? Então, a produção oral também é interessante. E nisso, a criança já consegue identificar. Quando a gente fala no avião, ela já fala... Ah, começa com a letra A. Isso, justamente. Interessante. Muito interessante. Então, as crianças agora estão bem espertas. A gente tem que abusar de recursos. Porque a gente tem a competição muito grande com o uso de telas. Então, se não forem recursos atrativos, o que que prende a atenção da criança? É muito complicado. E a gente sabe que as telas limitam um pouco, né? O desenvolvimento, né? Realmente. Existem estudos que realmente fazem com que as crianças, já levando o pouco para a neurociência, que elas interrompem as sinapses. É mesmo? Isso. As conexões neurais com abuso de tela, com uso excessivo, são rompidas. Então, a gente poda o aprendizado das nossas crianças com o uso excessivo de tela. Interessante. É importante a gente falar sobre isso para que haja um equilíbrio, né? Sim. Olha, já cortou. Isso. Foi bom o nosso papo que a gente aproveitou para vir escortar aí todo o monstrinho. Em casa, você tira a boquinha, pois as cartinhas serão colocadas aqui. Tá. É fundamental para esse jogo ter os dados, porque a criança vai jogar os dados. Eu só queria pegar um dadinho que eu tenho pronto, que aí eu te mostro como é que vai ser. Eu pedi para a Camila, por favor. Como só? Me explica como que você corta essa boca. Você cola para o gato? Ah, olha só. Você cola primeiro? Tá. Coloco a direção que vai ter a boca e começo depois de ter encapado a caixa, tá? É um recorte bem simples de fazer. Aqui eu fiz da forma retangular, para ficar bem vazado a boquinha. Tá. Aqui a criança vai jogar a sílaba. Ah, nos moldes eu deixei dados sem letras, para que o próprio pai utilize as letras do alfabeto que desejaram. Ah, tem mais dados aqui, ó. Tem sim. Obrigado. Para a gente explorar tanto as vogais, quanto as sílabas e quanto os números. Interessante. Como que é a brincadeira, então? Vamos lá. Agora vamos explicar a brincadeira. Como que você chama essa brincadeira? Monstrinho das vogais. Monstrinho das vogais. Isso. Então a criança vai jogar, se você tiver só com o seu filho, a criança joga. Tá. A letrinha I. Filho, dentre essas imagens, o que que começa com a letra I? Ah, mamãe, o I de igreja. Olha só. Ah, então vamos dar para o monstrinho comer. Pronto. Monstrinho comeu a igreja. Enfatiza o som. Isso é importante para a assimilação. Certo. O filho jogou de novo. Ah, letrinha E. Filhinho, o que que começa com o I? Ah, é de elefante. Certo. Então dá para o monstrinho comer o elefante. Certo. Ah, uma dica legal, Rogerinho. Encapar as cartinhas para aumentar a durabilidade. Com aquele papel. Se você não tiver aquele plástico para plastificação, que às vezes é um pouco caro, dá até para plastificar em casa. Eu utilizei contact. Bem acessível. Pronto. Coloca aquele plástico, tranquilo. Dos dois lados. Dos dois lados e aumenta. E esses outros dados aqui? Vamos lá. É outra brincadeira? Outra brincadeira. Ah, então são várias brincadeiras. Com o mesmo monstrinho. Ah, que legal. Então, só variando os dados. Isso. Só variando os dados e as cartas que eles têm os moldes, tá? Eu deixei para eles. Então, por exemplo, esse aqui que nós temos algumas sílabas. Jogou a sílaba, vai procurar. Joga a sílaba. Isso. Fá. O que que tem com fá aqui? Filhinho, procura. O que que começa com fá? Tem o fá. Ah, mamãe, a fada. Então, olha só. Quando a criança já saiu, já reconhece todas as vogais. A gente vai explorar as sílabas. Ah, em contrapartida, vamos também para o raciocínio matemático, a quantidade. Certo. A criança joga. Número dois. Vamos aprender como é que é o dois? O número dois. Isso. Aí, deixa eu só pegar. Aí tem dois números também. Ixi, grudou. Pronto. Peguei. Número dois. Olha só o formato do dois. Então, vamos dar para o monstrinho, o número dois. Olha só que lúdico. Depois tira a carotinha e recomeça a brincadeira, Rogerinho. E essa é o passo a passo que eu trouxe para vocês usarem e abusarem nessas férias e no feriado também, né? No feriado. Já começa no feriado. Olha, e nós pais, né, nós temos que entender que não é só uma obrigação da escola, né, trazer todos esses ensinamentos e tem essa questão muito importante que é a união com a família, o momento com a família. Então, por mais que seja difícil com esse dia a dia, com essa correria que a gente vive, mas nós precisamos criar esses momentos, né? É verdade. E nada melhor do que uma brincadeira que tenha um aprendizado. Com certeza. Vai unir o útil ao agradável. Ô, Miros, você é de onde? Guarulhos. Ah, você é de Guarulhos. Guarulhos. E nós temos contatos, se você gostaria de passar algum recado, quem quiser conhecer mais o seu trabalho. Eu tenho o meu consultório próprio lá em Guarulhos, que eu atendo como psicopedagoga e alfabetizadora. Ah, que interessante. Mas eu também tenho o meu Instagram, que eu auxilio mais de 100 professoras alfabetizadoras na minha comunidade. É mesmo? Que legal. E lá no Instagram vocês podem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Tá no vídeo aí, olha, o Instagram da Miris, então, pra vocês, professores, terem até um suporte, porque hoje em dia é tão importante, né, essa troca de informações, de ideias que o professor precisa ter. Muito, o tempo todo. O tempo todo. Tem que trazer novidade. Então, é bom vocês terem esse grupo pra compartilhar. Você, professor, pode seguir e acompanhar lá pra conhecer mais o seu trabalho. E quem quiser pode fazer uma consulta com você. Com certeza. É só entrar em contato. Até como um complemento às atividades escolares, né? Com certeza. A minha maior procura no consultório são essas crianças, realmente, que agora não estão acompanhando o conteúdo escolar. Então, há essa dificuldade neste momento, um pouco mais latente, por conta do que passamos. Mas, assim, estão apresentando uma evolução incrível e eu sempre uso muito lúdico nas minhas aulas. Então, é um atendimento individualizado que eu prezo o que a criança gosta. Então, um monstrinho todos gostam. Por isso que eu trouxe pra vocês hoje. Ótimo. Olha, espero que essa seja a primeira de muitas vezes que você venha aqui ao nosso programa. Adorei te receber, viu? Foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado.